Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais uma série de Europa Universidade 4 começando aqui no canal Mais uma série exclusiva aqui do canal do Youtube, mais um prazer ter vocês comigo Galera, eu vou fazer o start mais louco do universo, tá? Vocês nunca viram um start desse aqui no canal, com certeza não, tá? Eu nunca fiz o que eu vou fazer aqui Nós vamos em busca de um achievement que se chama Why is the Run Gone, tá? Que é um achievement que você tem que jogar de Astorias Astorias não é uma nação jogável no início do jogo, mas eu vou mostrar pra vocês como que se faz pra Astela, tá? Então nós vamos inicializar de Castela aqui, que é uma nação que pode liberar Astorias, tá? Então let's go, baby, vamos dar uma brincada aqui Acho que as coisas vão dar certo, espero que as coisas dêem certo E é isso, é isso, é isso, vamos lá, vai ser bom, vai ser bom, vai ser da hora Vai ser da hora, vai ser da hora Let's go, ok, vamos fechar isso aqui E vamos começar com alguns ajustes aqui, galera Deixa eu deletar isso aqui, deixa eu deletar isso aqui, deixa eu ver outra coisa aqui Beleza, Aragão é meu aliado, eu vou precisar de aliados aqui Vocês vão entender daqui a pouco, mas tipo, eu vou precisar muito de aliados Vocês não tem noção, galera Vamos proteger o comércio em Sevilla Vocês, por favor, vão ficar aqui, por favor Outra coisa que eu quero fazer aqui Vai ser importante, deixa eu pensar Deixa eu dividir esses exercícios aqui, tá? Rapidinho Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá Pra cá, pra cá E outra aqui Perfeito, ok Façam isso Façam Essa divisão Perfeito, galera Ok Além disso, tá? Eu quero colocar meu foco em pontos administrativos aqui E eu quero contratar um cara muito bom Na parte administrativa aqui Inclusive, deixa eu pegar alguns empréstimos aqui Pra eu evoluir isso, cara Tenho que ver, eu preciso muito De um bom cara A nível administrativo aqui Além disso, eu vou pegar O território da coroa Acho Acho que basicamente é isso Nosso start, tá? Agora eu preciso Das nossas alianças Então, vou passar um dia aqui Mandar aliança com esse cara Perfeito, ok Portugal, lindo Eu quero aliança com você também, ok Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Royal Marriage Pode ser Eu aceito completamente De Royal Marriage Aumentar a velocidade aqui Deixa os exércitos se posicionaram Posicionados com sucesso Posicionados com sucesso Mais outro Royal Marriage Perfeito, ok Deixa as coisas acontecerem agora Hum... Não gosto Não gosto da cara Dessas coisas aqui Eu não ganho esse dinheiro Bota certo Acho que eu deletei Todos os forts, né? Deletei, perfeito Então, não tem muito problema Deu uma grana ali Do evento Ok Vamos lá, galera Vamos esperar o tempo passar aqui Um pouquinho Hum... Seria interessante, tá? Interessante Deixa eu fazer isso Revelations Só um Só um Vamos tentar melhorar a relação com a França Tá? Ver se a França não nos odeia tanto Março Perfeito Ok Vamos ver aqui Tranquilo Abril Perfeito Mai Ok, ok, ok O que nós vamos fazer aqui agora? É o seguinte Vamos libertar Astúrias Aliás Aliás Antes Antes Deixa eu fazer algumas coisas aqui Tá? Deixa eu fazer algumas coisas aqui Vou pegar alguns empréstimos Galera Eu vou precisar de dinheiro aqui, tá? Precisar de dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Todo dinheiro possível Que eu puder pegar aqui Eu vou querer Nesse momento Além disso Nós vamos pegar Essas coisas aqui também Maravilhoso Ok O que eu quero fazer, galera? Eu quero fazer o upgrade Dos meus Dos meus Importantes centros de comércio aqui, tá? Vai ser bem importante Ter eles Bem evoluídos aqui Bem importante mesmo Ok Perfeito Então, beleza Tem algum nível 3 aqui Outros nível 2 Isso tá maravilhoso Isso tá ok Certo? Pera pra cá, por favor Perfeito Então, agora o que eu vou fazer, galera? É o seguinte Agora eu vou libertar Astúrias Porque, né? Então, de conta Nosso objetivo É jogar de Astúrias, certo? Nosso objetivo É jogar de Astúrias, certo? Tranquilo, né? Tranquilo Tranquilo Deu pra entender isso aí, né? E agora, galera Tem algumas províncias aqui Que eu acho que Astúrias Deveria ter Tá? Astúrias deveria ter Algumas províncias aqui Então, vamos lá Eu acho que ele deveria ter Palência Eu acho que ele deveria ter Tem uma coisa que eu não lembro 8 8, 6 Acho que ele deveria ter Vai lá Adoli Tá? Eu acho que Astúrias Deveria ter Ávila Ups Ups, ups, ups Alguma coisa aconteceu Vamos aqui de novo 9 Provins Você deveria ter Ávila Eu acho que Astúrias Deveria ter Valência Eu acho que Astúrias Deveria ter Cáceres Eu acho que Astúrias Deveria ter Lamont Além disso Astúrias também Deveria ter Valência Que são províncias Que eu acho que Deveria pertencer Astúrias, tá? Deveria Deveria ser deles Desde o início Tá? Desde o início Além disso Existem algumas outras províncias Poderíamos pensar Que também poderia ser de Astúrias Certo? Existe Existem outras Existem outras Vamos lá Vamos devagar aqui Eu acho que Astúrias Poderia ter Deixa eu olhar É, talvez 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 Faça algum sentido Não sei se vocês concordam Mas Astúrias Deveria ter Lacorunha Tá? Deveria ser de Astúrias Também É melhor Eu acho que eles cuidam melhor Do que eu De Lacorunha Além disso Seria interessante Que Astúrias Tivesse Sergóvia Tá? Seria interessante Que eles tivessem isso Seria Eu acho que dá mais uma província Acho que dá mais uma província Talvez fosse bem interessante Deixa eu até olhar isso aqui Talvez fosse bem interessante Talvez fosse bem interessante Que Astúrias Acho que a Astúrias É um pouco agressivo Acho que a Astúrias É um pouco agressivo Mas talvez fosse interessante Que Astúrias Tivesse Essa província Aqui Ops Acho que Outro misclic Tá? Acho que a Astúrias Cuida um pouquinho melhor Dessa província Perfeito 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 Beleza É isso É isso É isso É isso É isso Só que agora Galera Pensando melhor Aqui Tá? Pensando melhor Eu meio que não quero Astúrias não Não quero não Pensando melhor Eu dei muita província Para Astúrias Deixa eu deixar um dia Passar aqui Perfeito Eu dei muita província Para Astúrias Pode ser que Astúrias Venha ser forte demais Talvez não seja uma boa ideia Então Vamos declarar guerra em Astúrias Além disso Deixa eu subir a estabilidade Oh crap Faltou alguns pontos ali Não tem problema não Vou clicar aqui Perfeito Acho que eu nem precisava clicar Mas Whatever Eu já cliquei Preciso de mais um tique Um tiquezinho 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 Opa Tem uma galera Que não gostou do meu movimento Mas é que eles não entendem A ameaça que Astúrias pode ser Se eles entendessem Eles estariam Tranquilo Eles não estariam Me julgando não De verdade De verdade Então vamos lá Astúrias é o seguinte Eu acho que eu quero Minhas províncias de volta Acho que é melhor Eu ter minhas províncias de volta Tá Acho que é bem melhor Eu ter Minhas Províncias De volta Uma coisa muito errada aqui Deixa eu ver o melhor tratado aqui galera Um segundo Ok Esse Me parece um bom tratado Me parece um bom tratado Tá Me parece um bom tratado O tratado vai ser esse aqui Tá vendo galera Vai ser esse aqui Deixa eu movimentar Esses caras Vou movimentar esses caras Deixa eu olhar de novo Ok Ok Deixa eu só Esperar esses caras Se movimentar um pouco Perfeito Ok Deixa eu fazer Meu tratado de paz aqui Astúrias Devolve isso aí Cara Não deveria ser seu Tá Sorry Mas Não rola Não rola Foi um erro de cálculo Aqui Calculei mal Calculei mal As coisas Eu não sei porque Esse negócio Desceu de nível Sinceramente não sei Tá vendo Desceu de nível Sinceramente não sei Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Ainda podemos conversar Com Astúrias Não podemos Não podemos Ah Perfeito Perfeito Esperar aqui um pouquinho Esperar aqui um pouquinho Deixa eu ver Beleza Esperar aqui uns bons dias Então a galera que não tá gostando Da movimentação que eu fiz Eu acho estranho Porque eu não fiz nada demais Não fiz nada demais Nada que ninguém já tenha feito Nada que ninguém já não tenha feito Perfeito Ok E assim Astúrias não devem existir Cara Sinceramente acho que Astúrias Não deveria existir Tá Sinceramente acho Isso Então por isso Eu cliquei de novo Let's go A galera que não tá curtindo A minha jogada A galera que não tá curtindo A galera que não tá curtindo Não sei exatamente porquê Eu não fiz nada Eu queimei ali sem querer Perfeito Ok Ok Vamos esperar aqui um pouquinho Outras series acontecerem Preciso que elas aconteçam Tem uma galera que não gostou Galera Tipo os caras realmente não gostaram Entendeu Os caras realmente não gostaram E tudo que eu quero fazer aqui É retomar meus territórios Tá Tudo que eu quero fazer aqui É retomar meus territórios Aquilo ali era meu Eu fiz um misclick ali Eles não entendem isso Tá Eles não entendem Mas foi Foi só questão de misclick Pronto Ok Vamos retomar meus territórios Isso aqui era meu galera Tá Tipo assim Não fiquem bravos Era meu Tá Isso aí desde o início do jogo Era meu Não tem porquê Vocês estarem bravos Isso aqui era meu Tá Então vamos lá Deixa eu pegar isso aqui Tranquilo Lançando bem As turas não deveriam existir É isso Mudei de ideia Vou colocar meus inimigos aqui agora Inglaterra França E Tunísia Além disso Eu vi aqui Tô com Um problema de grana aqui Vou fazer o seguinte também galera Isso aqui é uma parte importante Tá Eu vou vender essa província aqui Na Portugal Portugal Quanto você me daria nessa província aqui Dá uma grana aí Ok Trinta e seis Trinta e seis é pouco Pô Será que você vai dar só Trinta e nove Trinta e nove Tá Tá bom Tá bom Te vendo isso aí Thank you very much Tá Thank you very much Seria maravilhoso Conseguir evoluir essas coisas Mas Eu não vou conseguir Porque eles não estão Dentro De um Estado Tá Eles não Estão dentro de um estado Então eu não consigo Evoluir essas coisas Esse aqui eu consigo Esse aqui infelizmente não Perfeito E esse aqui também não Ok Tranquilo Não tem problema nenhum Além disso Tá Uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui É o seguinte Eu meio que quero Deixa eu pensar aqui galera Essa dívida aqui vai ser um problema né Essa dívida aqui vai ser um problema Eu acho que eu vou declarar bankruptcy agora Acho que é uma boa hora Pra se declarar bankruptcy Tá Tô perdendo muito dinheiro Não é legal não Não é legal não Ficar perdendo dinheiro aqui Não tá legal não Ah Vou pegar alguns empréstimos aqui também Vou pegar alguns empréstimos Não quero ficar sem dinheiro de tudo ali não Perfeito E agora galera Tá E agora Nesse momento Vou tentar esses navios aqui também Tentar economizar uma grana aqui Deletando esses navios Tranquilo Então o que eu vou fazer agora galera Agora é muito simples né Agora é muito simples Eu acho Que Como eu disse pra vocês O achievement não é de castela O achievement é de Astúrias Então é melhor eu começar a jogar de Astúrias O mais cedo possível aqui Pra tentar fazer alguma coisa né Isso vai ser importante Então Vamos escolher aqui Eu quero Feudal Nobility Eu acho Eu acho que Feudal Nobility É interessante Eu quero Tá todo mundo acima de 50 Não Mas eu posso clicar aqui Somando Diet O que eu tenho aqui Base Tax em Burgos Eventualmente isso vai acontecer Eu acho Ou em Sergóvia Tá bom Sergóvia é um pouco melhor Ah E agora eu quero pegar Territórios desses caras tá Ah Me dê os territórios aí de volta Thank you very much Perfeito Quase 80% É maravilhoso Além disso Depois eu tenho que dar uma olhada O que que tá aqui O que que não tá Tá O que que tá aqui O que que não tá Isso aqui Máximo equilíbrio Máximo equilíbrio Tá ok Unitar power Tranquilo Ah Ok Ok Tem boas coisas aqui Habilitadas na verdade Eu não sei se tem muito mais Habilitado aqui não galera Não sei se dá pra fazer muito mais Do que já está aqui Seria maravilhoso pegar isso aqui Né Um ponto diplomático a mais Por 10% de coroa Em algum momento talvez a gente Tenha que fazer isso Olha pra se ele não precisa Cara Monkey administrative power É meio que obrigatório né Deixa eu olhar isso aqui Isso aqui tá em 41 equilíbrio Tá bom Ah Tem uma coisa aqui que aumenta o equilíbrio Você aumenta o equilíbrio Você já tá ativo Perfeito Tá Então Aqui Aqui Eu acho que tem um equilíbrio Aqui Isso aqui Clergy Whatever Tá Isso aqui aumenta o equilíbrio do clergy No geral O clergy agora tá em 50 Esse equilíbrio aqui tá em quanto 39 E esse equilíbrio 46 Tá Então eu preciso melhorar o da nobreza mesmo Vamos ver se tem alguma coisa aqui que melhora o da nobreza né Ah Esse arm tradition aqui Eventualmente eu vou querer ele Eventualmente eu vou querer ele 6555 Gornica pra city Gornica pra city não interessa Ah Monoporio de live stock Maybe Maybe Eu quero Maybe Eu quero Isso aqui eu já coloquei Cara É muito estranho né Tá muito baixo Em 49 Preciso de alguma coisa que dá 10 Preciso de alguma coisa que dá 10 Tipo esse Os dois eu já britei Aí que tá Tem muita coisa Talvez Talvez leve stock Tipo leve stock é meio inútil O stock é meio inútil Então Whatever É isso Toma aí Só pra gente ter o equilíbrio próximo de 50 sempre Tá vendo galera Todo mundo tá com basicamente 50 aqui A distância é de um sumo de Perfeito Tô perdendo um pouco de grana Isso não é legal Colocar o foco aqui Meu rei é muito bom Duque Juan De Castilla Meu liberdesire É interessante E Tudo aqui já tá feito estado Deixa eu até olhar isso Eu acho que a resposta é sim Tudo aqui já está feito de estado Além disso Tá Eu fiz uma bobagem Porque a maior parte do meu income Ele vinha de live stock mesmo E agora eu não tenho income mais live stock Mandei bem pra caramba Aqui 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 E aqui Mandei bem pra caramba Mas ok Ok Vamos deixar o jogo passar aqui agora Ah Antes Deixa eu melhorar algumas relações aqui Deixa eu melhorar a relação com você Pro relations E deixa eu construir um spainator aqui com você Perfeito Ok Essas coisas aqui vão ser importantes pra mim Tranquilo Tranquilo É Não tem nada demais acontecendo Sou vassalo aqui De Castilla Tá Sou vassalo de Castilla 38 só de De Liberdesire Liberdesire até baixo Castilla tá Construindo alguns barcos aqui na Nas minhas províncias Não sei porquê Mas ok Ok Ah Uma coisa importante Eu preciso coletar aqui Tá Preciso coletar nesse trade mode Os outros caras não estão fazendo nada Então eu venho coletar pra cá Eu não tenho ninguém pra empurrar Eu acho que eu poderia empurrar daqui Ah E basicamente isso né Se eu quiser ganhar o bônus máximo aqui Quanto que eu estou fazendo de grana aqui? 088 Decente 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 Poderia ser pior Poderia ser pior Quanto de grana eu estou fazendo? 3 do Catos 3 do Catos é maravilhoso Deixa eu ver se eu consigo contratar alguém aqui Eu tenho um cara do Prestigio Perfeito Vou querer ele E eu tenho um cara do Moral of Arms Moral of Arms é maravilhoso hein galera Moral of Arms é maravilhoso Deixa eu contratar ele também Vale a pena Deixa eu dizer Não quero vender Crowland Por enquanto Tá bem tranquilo Eu tenho que tirar alguns privilégios depois Opa O que que tá rolando aqui galera? Uau É Não quero mentir não Castelo Mas Deu ruim né? Crap A França e a Inglaterra vieram A França e a Inglaterra vieram Bem ruim Bem ruim Bem ruim o fato da França e da Inglaterra terem vindo O correto seria Eles declararem guerra entre si aqui Mas isso não aconteceu Tá Bem ruim Bem ruim Bem ruim Pro nosso start Bem ruim pro nosso start Mas ok O preço tem que se pagar Tá O preço tem que se pagar Não dá pra fazer um start perfeito sempre Ok Deixa as coisas acontecerem Vamos colocar velocidade 5 Vamos ver esse Exército aí invadindo Vamos ver o que que vai rolar É Bem ruim Bem ruim Eu tô ocupado pela França aqui A França provavelmente deseja Meus lugares Ok É Bem Bem ruim O que que vai rolar galera? Quem declarou a guerra foi Burgundi né? Ok Menos mal Burgundi é rival da França? Não Não é Da Inglaterra Então é ruim Definitivamente é ruim Beleza Deixa as coisas acontecerem aí galera Um pouquinho lag né? Velocidade 5 Não, não Ele tá zoando a França Que porra é essa? A Inglaterra tá pegando uns territórios ali também Tá ficando zoado o negócio Tá ficando zoado Tá ficando zoado Tá ficando bem zoado Tá ficando bem zoado Mas ok Vamos ver o que que vai dar aqui A maior parte desses territórios deveria estar sendo ocupado por Burgundi Não pela França O fato da França ter entrado na guerra é bem ruim Tá É tipo horrível Um dos piores cenários que tem Ahn 50 pontos administrativos Por isso aqui Ou 50 pontos diplomáticos Não quero gastar pontos administrativos com isso não Ahn 10 de intimidade Um nobre da casa de Castila 6-3 Com average claim Vai se tornar coisa 6-3 6-3 é ruim Mas whatever 6-3 é ruim Mas é o que tem pra hoje Beleza Aparentemente Castela não vai aguentar segurar essa guerra aqui não Aparentemente ele não está aguentando segurar essa guerra aqui não Me preocupa bastante O fato da França ter Dominado tanto território aqui em cima Da Inglaterra ter dominado esses territórios Isso é bem Bem preocupante Em teorias deveriam estar se matando Nesse momento Eles deveriam estar se matando Talvez Eu tenha Eu não tenha esperado O suficiente Vamos ver o que vai rolar aqui Galera Vamos ver se vai funcionar Ok Pronto Agora eles declararam guerra entre si Não, ainda não Ainda não Ele cedeu? O que? O que? É A Inglaterra cedeu Bem não normal Na verdade Cara O Marrocos está atacando ali Está só a zoeira Está só a zoeira O Marrocos Deve ir em alguns territórios Isso é bem ruim também Deveria ter acontecido não Mas está bom Está bom Por enquanto Acho que dá para ir Vamos ver o que vai rolar aqui O capitão não vai cair não Good God Dá para rolar melhor aí Estou perdendo dinheiro aqui Vamos guys Vocês conseguem Vai Lorraine e Sienna Está aqui Vai lá meus queridos Vocês conseguem Vocês conseguem Beleza E aí Perfeito Uau Foi melhor do que encomenda Isso aqui Foi melhor do que encomenda Foi bem melhor do que encomenda Bem melhor Melhorar a relação com esse cara Uau Nem acredito Nem acredito Estamos livres Com todos os nossos territórios Temos um tratado de paz Gigantesco Com o Castela Gigantesco É até impossível Achar a gente aqui Tipo É impossível E agora Começa a jogatina de verdade E agora Começa a jogatina de verdade Eu vou colocar Alguns rivais aqui Deixa eu até olhar Você é aliado de quem? Você é Junior Party De Aragão Ok Eu preciso melhorar A relação com você Provavelmente Meu target Vai ser você Galícia Sorry Mas Provavelmente vai ser você É o único lugar Que eu tenho pra expandir Então Build Spynator Com você Melhorar a relação com o Aragão Eu espero Espero Conseguir virar aliado De Aragão Tá Vai ser bem importante Virar aliado De Aragão E eventualmente Eu vou declarar guerra Em Castelo Galera Acho que deu pra entender O que nós estávamos fazendo Aqui desde o início Acho que deu pra entender É maravilhoso O fato de eu estar livre Com todos os territórios Com a mina de ouro De Castela Todos esses lugares São meus cores É isso Legal? Curtiram? Curtiram esse start? Diferente, né? Eu falei pra vocês Que era diferente Vou encerrar Eu dou meu Waka Mais que eu não presentei vocês comigo No próximo episódio A gente continua Nossa campanha Tudo bem? Aquele abraço E até mais Tchau, tchau 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 Tchau